Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo do canal faz bonsai no vídeo de hoje trago este ficus é um ficus que eu juntei várias destacas para formar uma única árvore este ano vou deixar ele crescer não vou fazer nenhum pinçado agora mas há arames que estão a marcar arames que estão a marcar em algumas das ramas nas ramas mais baixas estão a marcar o tronco na parte de baixo na parte do início do tronco já está fundido ao meio também já as várias ramas estão a fundir aqui na parte de cima também há uma exceção de uma ou outra mas deixando de crescer não vamos ter qualquer tipo de problema ela vai fundir e vai formar uma árvore bonita então este vídeo vamos ficar com a desaramação destas ramas mais baixas não sei se vou por algum arame se não vou tentar retirá-los vou tentar retirar o arame lentamente porque por vezes ao cortarmos com o arame de corte ainda faríamos mais do que propriamente retirarmos com alguma calma o arame cai sempre uma ferramenta é provável que vocês não estejam a ver muito bem espero que agora possam ver melhor mas é sempre com tanta folha é sempre difícil mostrar muitas vezes até eu próprio não vejo o próprio trabalho que estou a fazer é um bocado intuitivo e estas marcas nos ficus como o ficus tem uma madeira muito branda estas marcas vão lhe dar um envelhecimento vão lhe dar alguma rugosidade no tronco também por isso se cravar um bocadinho não há grande problema porque depois com a cicatrização formam uma certa rugosidade que acaba por dar algum caráter à árvore estamos a falar de ficus nas outras árvores é diferente temos que evitar que elas marquem nos troncos nos arames fiquem as marcas dos arames no tronco aqui esta rama de cima o arame não está ainda cravado vou deixar ficar aqui atrás na parte de trás se vocês conseguem ver tenho aqui um arame pequeno geralmente os arames mais finos cravam mais ou mais depressa que os arames mais grossos este arame estava a ficar cravado no entanto vou deixar ficar assim porque nesta rama nesta rama aqui que era o que fazia a conexão ainda está a desenvolver-se ainda não está marcado tenho aqui uma marca mas vai ficar mais um tempo e nesta aqui vamos ter que desaramar esta porque esta está a marcar o tronco espero que estejam a ver esta está a marcar o tronco mas para isso vou apanhar aqui o alicate mas para isso vamos cortar o arame vamos ver nesta restante rama se o arame está a marcar o tronco mas para isso vamos cortar o arame continua a marcar continua a marcar aqui eu não sei se vocês conseguem ver mas aqui continua a marcar por isso vou retirá-lo o cerame grosso vou retirá-lo pronto e agora sim vou retirar este arame que está a marcar muito esta rama vou fazer aqui um corte parece que vem aí o calor a partir de este vídeo está a ser gravado no dia 31 31 de julho em princípio vai ser o último vídeo vai ser gravado em julho e passado em no mês de agosto no mês de setembro vai ser o último depois mais para a frente por isso vão passar aqui o mês de agosto o mês mais quente não vou pelo menos não tenho intenções de tocar em nenhuma das árvores quero que elas se desenvolvam sozinhas por isso não vou de forma alguma de forma alguma mexer nelas por isso vou colocar um arame nesta rama quero baixá-la já por isso espero que eu sei que este este trabalho ficaria melhor eu apresentá-lo na altura correta mas se fosse apresentar todos os vídeos no dia que os gravo era complicado era complicado vocês tínham que ver três quatro cinco vídeos num dia é mesmo a mesma não é não tenho apesar de haver muito trabalho com os bonsais porque há sempre qualquer coisa aqui a fazer este tipo de trabalho é um trabalho que pode ser feito a qualquer altura não tem nenhuma data específica eu acho que como não pretendo e se calhar não tenho tempo no mês de agosto de os trabalhar a minha preocupação neste momento é que a árvore vai continuar a crescer os arames vão vão se gravar mais e poderei eu não ter tempo ou me aperceber que a árvore tem arames e está a acontecer isto por isso eu prefiro precaver-me neste momento estou a fazer isto bem no último dia de julho porque como viram a árvore está está com os arames muito cravados mais um mês aqui poderia não ser muito benéfico para a árvore por isso a minha preocupação e acho que é um trabalho que se pode colocar muito bem no canal até porque vocês têm seguido a evolução desta árvore e eu ao retirar os arames nunca saberiam o porquê nem quando é que eu fiz eu tento ter esse cuidado porque há pessoas que acompanham que eu tenho verificado há pessoas que acompanham por exemplo se for acers as pessoas gostam de vídeos com acers há um grupo de pessoas que se interessam mais do que apresentar um fixo por exemplo não interessam fixo o que é lícito cada pessoa pode bem eleger o que quer ver ou não quer ver por esta razão eu tento chegar chegar eu não digo a todos vou chegar a dar a maior informação que sei e os trabalhos que vou desenvolvendo para quem acompanha este projeto este projeto é de fusão de vários troncos de árvores e qual é o objetivo neste momento desta árvore para além de ir encaminhando algumas ramas obviamente o objetivo é que elas cresçam se desenvolvam desenvolvam esta parte desenvolva para que o tronco engrosse e que se vá fundindo é esse o objetivo o ficus é uma árvore que é fácil de ramificar imagina que aqui estas ramas cresceram muito não há problema corta-se mais atrás que o ficus vai brotar daí não sei se se lembram num dos casos em que eu cortei deixei um tocão do ficus cortei-lhe aquele ramo e daquele raminho que estava simplesmente a segurar uma um arame fazer uma conexão de um arame dessa pontinha nasceram sei lá um sete oito raminhos mais pequeninos é o que tem o bom deste ficus há uma situação neste ficus que eu nunca vos mostrei e que é válida pode ser útil para vocês numa das situações mais à frente com qualquer árvore que eu passo a explicar imaginem vocês que têm uma rama como no meu caso o ficus grosso ou grande o ficus grande a primeira rama fina mas eu estou deixá-la crescer para que engrosse mas uma das técnicas que se pode utilizar é fundir dois troncos fundir dois troncos obrigatoriamente eles ao fundirem-se vão engrossar também ao mesmo tempo e mais e mais e mais mais rápido neste ficos aqui eu fiz não nas partes baixas aqui nessas ramas mais baixas mas eu vou vos mostrar porque acho que acho que é interessantíssimo é esta rama aqui vão ver esta rama aqui eu vou inclinar um bocado a árvore esta rama aqui é fusão de dois troncos espero que vocês consigam ver esta rama aqui é fusão de dois troncos agora bem como viram é uma das técnicas que podem ser aplicadas são de dois troncos e fundir claro que nem todas as árvores isso resulta mas em algumas resulta uma das quais os acer os acer também resulta tenho aqui outro problema que são que é este arame grosso que está aqui vou também eliminá-lo porque também já está a marcar se não agora verifique ver se eu consigo entrar aqui com o alicate de corte de arebe cá está marcado o tronco por isso também vou eliminar esta rama também está no sítio já não precisa de grandes grandes arames para fixar não queria de forma alguma deixar grande marca alguma lá ficará paciência mas é como vos digo o fixo tem uma capacidade de tem uma capacidade enorme de cicatrização vou botar aqui uma rama seca que está no interior só e pronto só tenho que estar sempre de olho há aqui outra situação em que o arame está a ficar entre tem que cortar tem que cortar o arame está a ficar entre preso numa das axilas da saída da rama e depois mais tarde é chato vou ficar ali uma elas fundem com o arame lá dentro depois para tirar é chato e assim Já está feito Agora a rama continua a crescer Cicatriza E nasce Sem problemas nenhuns Agora sim Penso que está tudo Temos que observar bem Porque há sempre um filho da mãe de um rama Eu sei que estava tudo Mas não está Aqui em baixo Espero que estejam a ver Aqui em baixo Ainda temos o arame para tirar Eu comecei a fazer Mas não o terminei Por isso Vamos lá Temos que ter sempre um cuidado ao extremo Porque É tanta folha Os ramos ocultam O arame também está cravado Para ver se falha Falha-nos alguma coisita Tenho que cortar o arame por aqui Senão eu não consigo trabalhar Por isso Este arame Estava aqui em baixo Tirá-lo E agora Vamos A este arame Ele não está a cravar Este arame Não está a cravar Mas também Tudo simples não Também não está a fazer nada Vou tirá-lo Se vocês deram conta Que eu Esta arame Continua Adubada Mas tem a sua lógica Já no Ficus grande Já fiz um Pinsado E ele vai brotar Novamente E poderá Precisar De Coída E assim Não lhe vai faltar No caso Deste Ficus Eu quero que ele Dispara A subrotação Cresça O máximo Que puder E como tal Tem Uma camada De Adubo Uma Camada De adubo Maior Para provocar Mesmo Essa Maior Esse maior Crescimento Até porque É um Ficus Gosta de calor E é nesta época Que ele Dispara A subrotação Quero mesmo Aqui Na parte Debaixo Juntar Aqui Estes Dois Troncos Com o Tempo Fundirem E Não Ficar Este Intervalo Aqui Por isso Necessito Que esta Árvore Cresça Não Há Pensados Não Há Nada Simplesmente Deixar Crescer Mais Tarde Sim Ele Está Triangular Mas Se tivermos Que cortar As ramas Mais Atrás O Possível Para Voltarmos A Fazer Uma Nova Ramificação Ok Fazer A ramificação É A parte Mais Fácil Agora Criar Um Bom Tronco É A parte Mais Difícil Espero Que tenham Gostado Este Vídeo Subscreva O Canal Dê Um Gosto Até O Próximo Vídeo De E Vídeo Para Vídeo Fácil T wanting Cu retreat Vídeo click 厚 En user submit